Nós, com vocês, outra vez, os Lúcius do... Além! Do Além! Coisa boa! Mais um encontro. Mais um encontro de hoje, obviamente, com esse visual que vocês têm aqui na frente, a gente vai falar de ficção científica, que é um tema apaixonante para qualquer geek que eu conheço. É verdade, para os nerds também. É claro, evidente. Sim, sem dúvida. Tecnologia, alienígenas, civilizações estranhas, planetas, futuro, volta ao passado, buracos negros, atravessar de um local a outro no universo, campo de possibilidades, vamos chamar assim. Pois é, um enorme campo de possibilidades. Eu gostaria que você começasse falando daquilo que as pessoas não sabem ou não percebem. Todo mundo fala que a literatura é subliteratura. Ficção científica não é para ser levada a sério. Como assim, Isaac Asimov não é levada a sério? Pois é. Como assim, Arthur Clarke não pode ser levada a sério? E é um erro grosseiro no século em que a gente está vivendo. Ai, Hande? Filósofa que usa ficção científica não pode ser levada a sério. Gente, aliás, o que é a ficção científica? No século XXI, onde você não sabe para onde o mundo vai, você não sabe nem se preparar quando você se forma naquilo que você está fazendo no colégio, e depois vai para a faculdade, como o mundo vai migrar, que tipo de profissão vai existir, o que a automação vai substituir. A ficção científica é crucial, porque, na verdade, a ficção científica é uma espécie de cavalo de Troia. Se você quiser falar sobre qualquer assunto, jogue 100 anos no futuro, você pode falar de sociedade distópica, problemas de poluição, problemas com o trabalho, substituição do humano. A ficção científica é um campo pleno de possibilidades. E é tão importante que eu acho que, na verdade, os colégios deviam incentivar que os adolescentes e estudantes escrevessem sobre o futuro, porque é lá que eles vão viver. Lembro de um filme, que eu não lembro o nome, mas eu lembro do filme. É uma série. Aquela série do sujeito milionário que prepara um foguete para ir comer o nome daquilo. Não lembro o nome daquilo. Seguinte? Salveixo, o que você está falando? Acho que é isso. Salveixo. Que ele tem os cientistas todos, mas ele também tem os escritores de ficção científica. Claro, o que ele valoriza para poder montar a equipe dele. Exatamente. São esses que não estão tabuladinhos. Que tem toda a imaginação possível. Gente, ia pensar em Júlio Verne. Cadê Júlio Verne? Está aqui. Está aí. 20 mil levas submarinas. Claro, submarino atômico na época. Como assim? O que você usa hoje em dia, os escritores de ficção científica pensaram antes. Exatamente. O celular que você tem hoje vem do comunicador de Jornada nas Estrelas. Isso aqui que eu tenho na mão. Estamos correndo atrás dessa invenção aqui. Alguém sabe o que é isto? O Tricorder para você poder fazer análise de Jornada nas Estrelas. Nós, médicos, estamos atrás de um desse para fazer diagnóstico. Você tem que invadir o corpo, você tem que furar, tirar sangue, nem nada disso. Ai, ele é lindo. Você apontar para as pessoas no filme do Dr. McCoy e fazer qualquer diagnóstico. Se teve uma fratura, se fulano foi envenenado, o que quer que tivesse. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Há um prêmio para quem bolar o primeiro Tricórnio. Pois é. Diz aí, quais são os seus filmes ou livros? Bom, 20 mil levas submarinas não estão ali. Na infância e juventude. Da nossa juventude. Eu gostava que... Eu sou fã de Isaac Asimov. Você gostava disso? Planeta dos Marques. Pierre Bolle. Na verdade, eu gostava do Tiago Torres, meu amor. Eu não ia ver mal. Mas eu gostava do Tiago Torres. Cada um tem seu ícone. Mas ele fez aquele outro filme que você gosta. Qual deles? Das pessoas que comiam pessoas. Não é o nome daquilo? Pessoas. Ah, Silent Green. É o protótipo do mundo distópico. Exatamente. Você tem uma sociedade superpopulada. E as pessoas acabam comendo. Eu vou entregar o... Quando eu vou nem falar. Mas tinha um outro. Eu agora... Então vou dar spoiler. Tinha um outro que era com ele também. Que as pessoas ficavam de olho branco, cabelo branco. Como é que era aquele? Eu sou a lenda do Richard Matheson. É isso mesmo. Eu sou a lenda. É a versão que depois foi feita pelo... É, que depois que o Will Smith fez. O Will Smith? Ele está fazendo papel de Chalto o resto. Que lindo. Então tá. Ó, você pode postular qualquer problema previamente através da ficção científica. Como lidar com a poluição? E aí você vai tentar encontrar soluções. Como lidar com a superpopulação? E você vai tentar encontrar soluções. Como lidar com uma guerra? E você vai tentar encontrar soluções. Ficção científica é propor cenário. É você poder já vivenciar aquele cenário no presente. E permite você muitas coisas. Fale. Aquele ali, ó. Esse aqui não é um bom presente. Não é um bom presente. Era apavorante quando eu era criança. Os invasores. Os invasores. A Terra tinha sido invadida e ele não sabia disso. Eu lembro que eu não podia ver isso daí. A cada vez que eu... Os americanos dizem, vou montar uma brigada espacial. Eu fico pensando, meu Deus, o que é que eles sabem que nós não sabemos? E com tanto avistamento hoje em dia de disco voador com as câmeras digitais, tanta gente fotografando. O que é que nós não sabemos? É. Eu não sei se eu quero saber também. É verdade. Eu não sei. Aqui temos vários representantes. Tem o geral aqui, ó. Ternas Estrelas. Você tem o Andador Imperial aqui, o AT-AT. Obi-Wan Kenobi. Tcharam. Com a espada para um tempo mais civilizado. A ampulheta está aqui por causa de túnel do tempo. Do tempo. Eu gostava. Eu gostava que falava de história. E também por causa do Lorde do Tempo, nós temos um Dalek aqui de Doutor Ru. Ah, meu Deus. Isso é coisa de Bárbara, gente. Bárbara é a nossa filha. Você já sabe. Que adora o Doutor Ru. Exatamente. Alien. A gente, vocês vêem o Marine brigando contra um alien. Dos mais modernos, eu gosto muito. E até entre nós, entre a galáctica de hoje em dia, que eles postularam há muito mais problemas emocionais entre eles. Eu prefiro a galáctica antiga, que tinha a civilização que precedeu a nossa, que deu origem às lendas egípcias e tudo. Perdidos no espaço, que é uma família viajando para fora da Terra, para tentar ver se salvava o planeta em si. Jornada nas Estrelas, que acabamos de falar aqui da nova geração. E tem aqui clássica com o Capitão Kirk. De jornada, todo mundo já sabe também, quem nos conhece, que a nossa favorita é a Voyager e a Capitã... Da Capitã Catherine Janeway, que é tudo de bom, uma mulher muito decidida, leal, honrosa, que toma decisões. É o modelo feminino que a gente pode pegar e se orgulhar. É verdade. E eu quero falar de duas coisas nessa mesa também. Para a gente começar, esse é só o primeiro da ficção científica, gente. Vamos falar muito de ficção científica. Este daqui, este, peça por peça, montado, cortado, não foi comprado pronto, entendeu? Por Camila Garcia. Claro, artista clássico, trabalha com cinema e tudo. Caramba, tem que falar de Camila. Ela também pintou o trabalho, fez a nave Klingon ali. Ah, pois é. Há muitos bons artistas trabalhando no nosso cinema que são capazes de fazer efeitos especiais. E isso daqui, gente, só para deixar com a guia na boca também, o Paralaxi, aqui presente, são histórias, ó. Doutor Lúcio. É, vinte histórias de ficção científica que nasceram, grande parte delas, dentro do consultório. A gente pensa que ficção científica não vem dos locais comuns, mas o consultório também é pródigo em gerar ideias interessantes sobre o futuro. Capa maravilhosa de Lincoln Pires, que também é filho do Além da Imaginação, como Camila Garcia. E, ó, está tudo junto e misturado. Trabalhem com o futuro, pensem, imaginem, equacionem-se e darem para vocês poderem trabalhar a sua criatividade. É, não tem que... A ficção científica ajuda muito. A ficção científica ajuda. E não fiquem tristes, não, porque esse é o primeiro de... Quarenta, cinquenta, talvez? É, eu espero que sim. De ficção científica? Claro. Ih, tem muito por aí. Tem muito assunto. Só falar de Zé Casimóvel aqui, a gente vai ter assunto até desertivo. E aí, o que a gente tem que fazer? O like, aqui embaixo. Aqui embaixo. E acompanha a gente nas redes sociais. Nas redes sociais. Os Lúcios, do Além. Tchau. Tchau.